Momento do Esporte Ele tem apenas 11 anos e já é uma fera do Jiu Jitsu. Na academia onde treina em Barra Mansa, Kaique não se preocupa com o adversário. Pode ser de qualquer idade, qualquer altura e de qualquer categoria que mesmo assim o menino enfrenta. Prova da qualidade dos golpes de Kaique são as medalhas que ele vem colecionando. Neste ano a maior conquista foi no estadual, venceu 3 etapas e foi consagrado no início desse mês o campeão pela faixa amarela categoria pesada. É bem adrenalina sabe, eu conquistei essas medalhas com suor. Kaique é o orgulho do pai e o incentivador dele fez de Antônio Carlos também um lutador de Jiu Jitsu. Vim a trazê-lo nos treinos e acabei também gostando, me apaixonando e comecei a treinar também. Já venho treinando há dois anos também. Momento do Esporte ... ... Obrigado.